Música O Assembleia Debate desta semana vai falar sobre a importância do brincar na vida de uma criança. Esconde-esconde, pega-pega, queimada, soltar pipas. Do que as crianças estão brincando hoje? Será que a diversão infantil é a mesma nos bairros de classe alta e na periferia? A falta de espaços adequados às brincadeiras faz com que a infância nas grandes metrópoles como São Paulo se transforme num risco. Fios de alta tensão, postes, lajes, violência das ruas. Nesse cenário, soltar pipas, por exemplo, que desde sempre é um dos divertimentos preferidos das crianças, pode ser um grande perigo. Na semana que vem, dia 23, comemora-se os dois anos de um projeto de lei proposto pelo deputado Fernando Capês, que já tramitou na Assembleia Legislativa. Entre outras medidas, o PL prevê a criação de espaços voltados para a soltura de pipas, os pipódromos. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Cristiano Concórdio do Nascimento, que é presidente da Associação Brasileira de Pipas. Conosco também está o capitão Damiate, que é do Corpo de Bombeiros. Ele vai nos falar sobre o índice de acidentes com crianças e jovens, principalmente nas periferias. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Mas antes da gente começar a discussão e o bate-papo aqui, vamos nos atentar para este VT. Quem é que acha que empinar pipa é uma brincadeira do passado? Está muito enganado, tá? Os papagaios de papel que surgiram lá na China há mais de 2.300 anos ainda fazem a alegria da criançada e, olha, de muita gente grande. Pipa, papagaio, raia, quadrado, jamanta, latão, pandorga, maranhão. Não importa o nome. O brinquedo, feito apenas com varetas de madeira, linha e papel fininho e colorido, é sinônimo de alegria, magia, beleza, encantamento e, claro, muita diversão. E tudo a moda antiga. E não é só. Visitando alguns bairros de São Paulo, descobrimos que este brinquedo movimenta um mercado enorme. A gente veio até a zona leste de São Paulo, no bairro da Vila Carrão, para conhecer essa fábrica aqui. Por dia, sabe quantas pipas são produzidas aqui? Numa época que não é alta temporada, até 3 mil delas. E só essa fábrica aqui tem mais de 20 funcionários. É um mercado que gira não só para venda, como também na produção. Movimento Estado de São Paulo. Paulo começou o negócio há anos e, depois de profissionalizar a produção de pipas, pretende aumentar a fábrica para atender o mercado. Falou, ó, Paulo, eu quero montar um pipa aí para o meu filho e eu quero ir empinar. O que eu preciso comprar? Hoje você vai precisar a básico, que são três varetas, o papel, a linha para fazer e hoje é manual para você fazer um pipa em casa. Você entra numa loja, você compra a linha, compra a lata, compra o pipa, rabiola, tudo. Só não vai levar a pessoa para empinar. O pipa mais caro que eu tenho hoje aqui na loja é R$3,50. É? É. Não chega a ser. Não, o pipa é barato. E tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é cor? Tudo quanto é cor, tudo quanto é gosto, para homem, para mulher, não tem discriminação. Para ti? Para tudo. O que você quiser, faz personalizado. Do jeito que você quiser, hoje consegue-se fazer a pipa. O pipa não tem idade. Ele começa a partir da hora que você nasce, que a real é essa, até a hora que você não aguentar mais. Hoje, estima-se que só em São Paulo tem mais de 200 mil profissionais envolvidos direta e indiretamente na fabricação e comércio de pipas. Isso mesmo. Até a velha latinha de leite ou de achocolatado, que serviam para enrolar a linha, foram substituídas por essas carretilhas. Pura obra de arte. Ela é mais prática hoje. A criançada não quer perder tempo de ficar enrolando na mão. Hoje ela é muito rápida. Então, você pega uma carretilha aqui, é presa a linha e hoje ele enrola e ela vai enrodando sozinha. Essa é a grande diferença, é o pulo do gato. A grande diferença. A molecada hoje não quer mais aquela latinha que você ficava enrolando na mão, ficava pegando uma latinha de óleo antigamente. Hoje não. Hoje a garotada quer, é como se fosse a era do computador, né? E aí tem, a gente tem de que preços a que preços, que eu sei que isso daí é arte pura, né? Começa de R$ 10,00. Uma dessa aqui hoje é uma média de R$ 50,00, R$ 60,00. Temos de R$ 10,00 até R$ 250,00. Écio fabrica sozinho até 125 pipas por dia e tudo é feito manualmente. Aí a gente chega aqui na casa do Écio, na oficina dele e descobre que essa folha aqui de seda, que parece que é pintura, não é pintura. Isso daqui é colagem quadrinho por quadrinho. Nessa daqui, sinceramente, deve ter mais de 100 colagens aqui. A paciência que ele tem. E uma pipa, na verdade, um pipa, porque aqui em São Paulo é o pipa e no Rio de Janeiro é a pipa. Um pipa como esse daqui pode levar até cinco horas para ser feito. Olha aqui, ó. A mesa dele aí de laboratório, a oficina do Écio. O processo da pipa começa com a colagem das folhas, né? Você já tem na sua mente o que você pretende fazer. Ah, eu quero fazer um taqueado. Taqueado é esses quadrinhos. Aqui é um taqueado que ele está na diagonal. Está vendo? Você pode ver que ele faz um taqueado na diagonal. Esse que você mostrou é um taqueado que faz uma volta ao mundo. Ele vai formando os quadradinhos e vai virando. Quer ver? Nossa. Ele vai formando a volta ao mundo. Você pode ver que vai virando aqui o vermelho, o roxo, o branco, o preto. Então, ele é chamado na técnica do patchwork de volta ao mundo. Tá? Você pode ver que ele formou uma rosa. Se você olhar de longe, ele forma tipo um desenho de uma rosa. Quanto tempo você demora para fazer um pipa que nem esse? Ó, essa folha, em média, uma hora, uma hora e meia para fazer a folha. O jogo de folhas, no caso. E quanto tempo dura a brincadeira? Até quanto tempo dura isso na mão de uma criança? Depende do local que ele está empinando. Mas mais ou menos, uma média. Se ele estiver num parque, onde é só para brincar mesmo, ele fica o dia inteiro com a pipa. Porque ele pode cair, vai lá, pega o pipa novamente, resgata e empina novamente. Se ele estiver num local de combate, não vai durar nem um minuto essa pipa no alto. E se engana, se acha que isso é brincadeira de criança, viu? Olha a rua cheinha de pipeiros. E bem grandinhos. Está empinando pipa por quê? É legal? É, é demais. É? Sempre foi, desde quando eu era pequeno. Comecei a empinar com um ano de idade, ainda estava no colo. Qual que é a graça de fazer isso? Ah, é inexplicável. Você se diverte demais com isso daqui. Tem pipa boa para você soltar? Você fala assim, ah, aquele pipa é o melhor. É, murcha-murcha, peixão, raia. Por que? O que eles fazem que os outros não fazem? Ah, eles são bastante rápidos. É normal que as crianças de hoje se encantem pelas tecnologias. Mas cá entre nós, passamos um dia inteiro gravando pelas ruas de São Paulo. E no que depender dessa galerinha aqui... Quando é época de pipa, a gente empina sete vezes na semana. Quando eu era mais novo, eu ficava, acordava nove horas e ia parar sete, quando estava anoitecendo. Gente, impressionante. Eu passei uma manhã inteira lá conversando com essa galera. Galera totalmente do bem. Se diverte. Foi super interessante viver esse mundo por algumas horas. E olha, sabe esse olhinho do Wellington que aparece aí na matéria? No finalzinho aí que ele fala, ficaria sete dias por semana. Ele vibrava ali na rua em ficar dibicando e tentando cortar a pipa do amigo ali. E é essa pegada que a gente tem aí da brincadeira de rua, da brincadeira das antigas, que a gente vai tentar falar hoje aqui no estúdio aqui da TV Assembleia SP. Cris, você é pipeiro. Pipeiro. É isso que fala? Isso. Você é pipeiro. Pipeiro, pipeiro. Quantos anos você tem? Trinta e dois. Trinta e dois. Quando que surgiu a pipa na sua vida? A pipa surgiu, pra mim, eu acho que desde criança, eu não tava no colo. Meu pai sempre me levava pra soltar a pipa, que não tinha outra brincadeira pra se fazer na época, né? Então era tudo pipa. Tudo pipa. Era fiar a vareta, soltar a pipa e de lá pra cá, sou apaixonado, minha vida é pipa hoje. A vida é pipa? É pipa. Tanto que você é presidente da Associação Brasileira de Pipeiros. Isso, positivo. De Pipeiros. Capitão, não tava aí na pauta essa pergunta, mas eu preciso perguntar. Quantos anos você tem? Trinta e nove. Trinta e nove. Já soltou muita pipa. Quando pequeno, sim, claro. Não, tem que falar disso, porque isso é uma brincadeira comum aí da galera mais vivida. Claro. É comum que brincasse disso daí. E era legal? Olha, no interior... Você é do interior? Eu sou do interior do estado, né? Qual cidade? Eu sou de Bauru. Bauru. Cidade quente, gente boa. Cidade quente, tá. Então, isso era comum pra gente quando criança lá, né? Mas, normalmente, soltava em espaços abertos, né? Campos de futebol. Normalmente, a gente soltava perto da nossa casa, que eram espaços abertos. Não tinham prédios, não tinha toda essa afiação na rede elétrica como tem hoje. Hoje, a gente tem mídias, tem internet, tem, enfim, TV a cabo, telefonia expandida, que é ótimo. Ninguém tá reclamando disso. Mas, isso também está ali pregadinho nos postes. Positivo. Virou um problema isso daí hoje de segurança, né? Pra quem solta a pipa. Você recebe muita reclamação por conta disso? Muitas. Muitas reclamações. E agora que tá chegando um período escolar, triplica muito. Muito. Porque a brincadeira mais barata hoje que tem no Brasil é o pipa. A periferia é pipa. Não tem outro tipo de brincadeira pra gente tá brincando. E, infelizmente, acaba enroscando nas redes elétricas por falta de locais de soltar a pipa. Você vive de pipa? Vivo da pipa. Como é viver da pipa? Como é que a gente explica isso daí pra quem tá em casa? Ah, eu vivo de pipa. É como você acabou de mostrar nessa reportagem aí. O pipa são milhares de produtos envolvendo pipa, né? Do que a gente tá falando? De carretilhas de pipa, da armação do pipa, da rabiola do pipa, da linha do pipa, da seda. E cada um fabrica um produto pra distribuir no mercado em época de férias. Então tem o cara que fabrica o papel, tem o cara que fabrica a vareta. E vareta não é só vareta agora de bambu, que era o que a gente usava antigamente, né? Que era bambu, descascava com a faca. Não, hoje já tem empresas especializadas em fazer da palha do coco, da fibra e daí por diante, que são outros materiais que veio se modernizando do tempo pra cá, pra dar mais agilidade e facilitar o trabalho. Você brincava de pipa quando era pequeno e de mais o quê? Era o básico, né? Pipa, bolinha de gude, peão e futebol. Pipa, peão, bolinha de gude e futebol. Isso. O que mudou lá na periferia? Você mora na periferia. Positivo. O que mudou de lá pra cá que você vem acompanhando aí? Você colocando nos índices que sempre tá colocando aí, o pipa, comparado a essas brincadeiras, foi o único que cresceu e quanto outras diminuíram. Hoje você não vê tanta gente jogando bolinha de gude e nem peão, né? Nem aqueles futebol de rua. O pipa, ao contrário... O porquê que parou? O porquê, eu não vou saber te explicar o porquê, mas o pipa evoluiu. Hoje nós estamos indo pra fora do Brasil competir com o pipa, coisas que não tinha. Hoje são profissionais. Lá fora ganham salários, né? Nós somos tricampeão mundial de pipa na França, com vários competidores. Então, veio profissionalizando o pipa, né? Cada vez mais forte. E as lojas cada vez mais procuram do produto. Mas assim, vamos combinar. Não é porque tava lá fora que aqui continuou essa brincadeira do pipa, né? Na verdade, assim, foram vocês os responsáveis? Os crianças daquela época, de 30 anos atrás, que continuaram perpetuando isso daí? Porque alguém tem que continuar bancando essa história, né? Porque senão, se os pais não mostram pros filhos como é que é, os filhos não tem como saber. Tem alguém que continuou mostrando isso daí? É culpa de quem? É o mérito de quem isso daí? É culpa de várias pessoas, culpa dos amantes do pipa, que é uma paixão soltar pipa. Mas são várias modalidades, são centenas de modelos de pipas. E tem uma coisa que toda hora cresce, toda hora tem uma novidade, né? Que nem a bolinha tem novidade daquele jeito. Mas é aquela mesma coisa. Mas o pipa todo mês tem uma novidade, todo mês tem um lançamento. É como se fosse um celular. Toda hora tem uma novidade, toda hora o pessoal quer, tem que se modernizar. É mesmo? Quer estar dentro das novidades, quer estar dentro das práticas. Quer ver só uma coisa? Fazendo essa matéria aí sobre o pipa, a primeira coisa que eu aprendi, que aqui em São Paulo é o pipa, não é a pipa. A pipa é no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro é muito usado a pipa. Em São Paulo também é utilizado, mas mais capital aqui é usado o termo masculino o pipa. Aí eu aprendi também, olha só que interessante, que cada bairro tem a sua. Cada bairro tem seu modelo. Por exemplo, vou falar bairro não, agora vou falar da Zona Norte. Zona Norte, qual é o pipa mais comum? É o latão. Latão. Isso. Latão, que é um pipa mais comprido. Mais comprido, isso. Mais comprido, ele é maiorzão. Latão, Zona Norte e Barueri também usam muito o latão, que eles podem colocar centenas de metros de rabiola para ficar mais bonito no alto. Isso que eu ia falar, o que o latão faz que os outros não fazem? O que é a pegada ali? Ele tem a possibilidade de aguentar o maior número de rabiolas, o maior tamanho de rabiolas, se destacar no alto. A rabiola é aquele rabo... Isso, que dá estrutura física para o pipa poder subir. Que não deixa ela ficar que nem louca. Positivo. Tanto que quando o pipa perde a rabiola, ela fica que nem louca no ar, né? Isso, fica rodando. Ela fica sem direção. Não, a rabiola é o prumo lá que ela dá, é o leme dela, né? É o leme dela. E aí, você acha que esse latão dá certo lá na Zona Norte, por causa da estrutura da Zona Norte? Onde tem mais vento em São Paulo? Ah, em São Paulo inteiro venta, né? São Paulo inteiro venta. É muito difícil você falar um lugar que não venta e outro não venta. Tem lugares que nós vamos para um lugar que nós conseguimos soltar pipa e outros nós não conseguimos porque não tem vento. E outra hora é vice-versa. E outra hora é vice-versa. Onde você solta pipa hoje? Hoje na Zona Leste, São Mateus. Mas onde? Onde? Na rua. Na rua. Na rua. Isso. Você vai para parques? Os parques estão proibidos de soltar pipa. Opa, opa, opa. Então, peraí, peraí. Capitão, onde deve soltar pipa hoje? Olha, antes de continuar, se você só me permitir, né? Eu acho que ele também teve... Eu queria fazer uma reverência a um amigo nosso. É um dia triste para o Corpo de Bombeiros. Um amigo nosso sofreu um acidente... Dois amigos nossos, né? Companheiros de fardo sofreram um acidente no interior do estado, Bauru. Um capital morreu e faleceu. Capitão fugiu de cura. E o tenente Catena se encontra inconsciente e internado, né? Então, só fazer essa menção que eram grandes profissionais. E é um dia triste para nós. Mas voltando aos sentimentos para eles e toda a força. Muito obrigado. Mas voltando ao seu questionamento, o local ideal para soltar pipa são os locais abertos, né? Local onde não haja rede elétrica próxima, que não haja subestações elétricas ou pontos de risco onde, de repente, a pipa vai cair. E essa criança ou esse adulto vai querer saltar para buscá-la, né? Então, são locais propícios para que não aconteçam acidentes. Esse é o local ideal para soltar pipa. A gente sabe que aqui em São Paulo é um pouco difícil, né? De a gente verificar esses locais com essa característica. Com essa característica. Bom, fato é, gente, que essa brincadeira que parece inocente de soltar pipa já causou muita polêmica, já trouxe muito problema. Mas a gente não vai discutir isso agora. A gente vai para uma pausa rapidinho, vai para um intervalo, tomar um copo d'água aí. E você também dá tempo de até a geladeira pegar uma água fresquinha, voltar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais discussão sobre isso. E principalmente falar sobre diversão aí de criança nas ruas, na periferia. Não sai daí, a gente volta já. O programa Assembleia Debate está de volta. E hoje o assunto é a importância do brincar na infância. Para falar sobre isso, eu recebo o Cristiano Concórdia, do Nascimento, que é presidente da Associação Brasileira dos Pipeiros. E fica aqui no estado de São Paulo. Aqui conosco também está o capitão Damiate, que é do Corpo de Bombeiros. E nós ainda temos o prazer de receber a conselheira da Aliança pela Infância, que é a Giovana Barbosa de Souza. Entre outros projetos, a Giovana participou da criação dos indicadores de qualidade de educação infantil junto ao MEC, Ação Educativa e Unicef. Giovana, seja muito bem-vinda. Então, educadamente, eu vou falar com a Giovana agora. Os meninos já estavam aqui no nosso primeiro bloco. A gente estava falando sobre brincar e essa diferença de brincar na periferia de São Paulo e na parte da classe média, classe média alta, que as crianças já vivem mais em prédios, já vivem mais dentro de condomínios. Tem diferença, né, Giovana, a criançada lá da periferia com a criançada de outras regiões de São Paulo? Olha, eu acho que são coisas muito interessantes, porque o espaço do brincar é que é diferente. Porque o desejo de brincar da criança não é tão diferente, é o mesmo. É a curiosidade que move a vida e é a vontade de se aventurar por novos caminhos. O brincar proporciona esse lugar na vida da gente, a descoberta de novas possibilidades, de novas formas da criança se expressar no mundo, né, de explorar esse mundo. Brincar é da criança, não dá partida dela. É do humano. É do desenvolvimento humano. A criança nasce e ela descobre o mundo por meio da brincadeira. É muito comum a gente ver um bebê brincando com a mão, né? Verdade. Então, é a forma como nos tornamos mais humanos. Eu sempre digo isso, porque o brincar é essa possibilidade de explorar espaços, relações, objetos. Socializar, se entender. E a gente não brincar, a gente descobre as formas como a gente se relaciona. A gente imita muito, a criança imita muito, né, os adultos que estão perto dela. E aí, nessa reprodução de comportamento, vai explorando o seu sentimento, o sentimento das pessoas com as quais ela convive e o mundo ao seu redor. E seus medos, que eu acho que é muito importante também, né? Então, a gente vive, a criança explora uma gama de sentimentos e sensações que faz com que ela se sinta mais presente e confiante no mundo. Então, brincar é uma ação humana que é essencial para o nosso desenvolvimento. E é diferente de uma região para a outra. Ela é diferente por conta da cultura. Eu acho que, assim, o contexto social influi muito na forma como essa brincadeira é desenvolvida. E o espaço, né? Então, isso marca, faz parte das questões, dos indicadores que marcam essas diferenças. Mas isso também dá uma questão da identidade para a criança. Então, uma criança de classe média em São Paulo, ela é muito diferente de uma criança de classe média em Florianópolis. E muito diferente de uma criança de classe média de Pernambuco, em Recife. Por conta do espaço que ela está, geográfico, se é plano, se é planalto. Se está aberto, por exemplo. Se está perto do mar, se não está. As crianças que nascem no interior de São Paulo, elas têm acesso a um outro espaço. Ao verde, né? Ao cavalo, ao rodeio, a outras coisas. Outros elementos que fazem parte do imaginário da cultura local, que vão habitar o imaginário dessa criança e a forma de explorar o mundo. Mas as relações são muito importantes, né? E aí o brinquedo aparece como um elemento nesse jogo que faz com que a criança vá explorando e criando a sua identidade. Agora, Capitão Dabiachi, a gente está falando muito de São Paulo, capital. São Paulo, uma cidade imensa. Aí tem a grande São Paulo também, que a gente tem partes, inclusive, rurais, mais ruralizadas da cidade de São Paulo. Mas a gente tem o interior, a gente não pode falar só de nível capital. Tem que falar no nível estadual, que a discussão, inclusive, é. São 645 municípios e que as brincadeiras são diferentes. Tanto aqui quanto lá. Agora, no quesito, vou voltar de novo aqui no quesito pipa, que o Cristiano daqui a pouco vai me bater. No quesito pipa, a insegurança é a mesma aqui na capital como no interior, numa cidade do interior que é mais calma, menos carro na rua? Como é que é isso? A insegurança é um pouco menor no interior, por conta da densidade demográfica, da ocupação do espaço urbano. E mesmo no interior, nós temos cidades e cidades. Nós temos cidades de grande porte, de médio porte, e temos cidades extremamente pequenas. Então, isso muda no próprio interior, esses espaços. Então, quanto menos ocupação do espaço urbano, mais seguro vai ser o espaço para que a criança possa brincar. Mais tranquilo fica, né? Existem riscos também. Também tem ruas, tem rodovias, tem rede elétrica, né? Só que é menos denso. Por que vocês falam tanto em rede elétrica? O que é que acontece na hora de pinar pipa, que a rede elétrica interfere tanto? Ué, a pipa enroscou lá, pronto. Então, o problema é que... Não é bem assim, né? O problema é que, assim, no nosso país, infelizmente, nós temos redes elétricas expostas. Tudo na aposta. E a criança vai soltar a pipa, normalmente a rabiola, normalmente é perto de uma rede elétrica, porque, devido à deficiência de espaços abertos e tudo mais, ela vai soltar a pipa próximo da sua casa, a pipa, o pipa, né? A pipa, o pipa... A rabiola acaba enroscando na rede elétrica e a criança, para não perder aquele brinquedo, vai, ou adulto, enfim, vai fazer de tudo para alcançá-lo. Só que é aí que mora o perigo, né? O problema não é a pipa enroscar? O problema não é... Também é, porque ela pode interromper um fornecimento de energia para um local importante, para um hospital, para a residência de uma pessoa que depende de um aparelho para... Mas um pipim inocente... Exatamente, por conta do cerol. O cerol, ele pode cortar a... A fiação. A parte externa da fiação, e pode até cortar a fiação. Se não tiver cerol, isso não acontece? Se não tiver cerol, isso é reduzido substancialmente. Mas aí, Cris, a gente está falando de uma coisa que tirar o cerol. Por que que pinam pipa? Não é só pelo prazer de ver a pipa no ar. Tem uma outra coisa por trás disso, que é a brincadeira de tomar a pipa do outro. É o esporte. É o esporte. É onde cria o esporte. É uma competição. Isso é uma coisa que já vem dos nossos descendentes aí, que é pegar a pipa do outro, cortar a pipa do outro. Isso está enraizado na nossa comunidade, está enraizado na nossa cultura, como ela falou, a questão da cultura. Isso jamais a gente vai conseguir tirar da periferia, de grandes locais. E não está errado o esporte de combate. Não, não está errado o esporte de combate. E o cerol? É usado mesmo hoje? É usado, muito. É usado? Por causa do combate, desse esporte? É como... Você não vai encontrar uma crie... Muito difícil encontrar um jovem que não vai estar usando essa substância. Muito difícil. Por isso que nós viemos... O cerol é fabricado já também, né? Já é fabricado. Na minha época ainda quebrava o vidro, passava com cola, cola de arroz, cola tarará, botavam os fios e esticavam nas ruas, de um parte pro outro pra vir passando o cerol. Essa parte já não existe mais. Não existe? Já está ainda industrializado. Pelo fato de lá fora ser campeonatos mundiais, profissão, são mais de 40 países usando a linha de cerol ou linha esportiva, coisa utilizada aqui agora no Brasil, a linha esportiva como profissional. Lá fora está sendo usando muito. Então, dificilmente você vai conseguir restringir aqui. Eles estão importando material de fora para fazer essas competições aqui no Brasil. E é problemático? É problemático porque a linha de cerol é proibida por lei. Então, nós jamais vamos incentivar essa prática agora. E é fato que a linha de cerol, ela provoca acidentes? Provoca acidentes. E às vezes irreparáveis? Positivo. Você conhece gente que se machucou? Temos vários casos, né? Que isso acontece com um motoqueiro, sou motociclista e também já aconteceu comigo. E por isso veio essa força tão grande da gente de ter lugares específicos para se fazer essa prática, que é os pipódromos. Era isso que eu ia falar. Se então o Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até o Maomé. Se não dá para tirar as pipas das mãos da galera aí da periferia, que é realmente a brincadeira que eles mais gostam de fazer, então como é que faz? Lugares específicos para se fazer a prática do pipa. Dá certo isso, capitão? É essa a ideia mesmo? Exatamente. Esse é o ideal, né? Essa é a ideia. É o que países evoluídos fazem, né? Tira a galera da rua ali onde está passando carro, moto. Exatamente. Enfim, tem rede elétrica, tem todos esses poréns e põe eles num lugar específico. Um espaço adequado, onde... Como é que é esse espaço adequado? Um campão? Exatamente. Um mar aberto, onde não vai ter rede elétrica, onde não vai ter motociclistas, onde não vai ter laje, porque agora, aproveitando esse momento, o Silvio atravessa o termo do capitão, que muita gente fala sempre a questão da lente de serol é o que mais marca, mas nós temos muitos acidentes de atropelamento com as crianças por falta de local de sota-pipa. Elas ficam hipnotizadas também, né? Vão correndo atrás do pipa, lá, tarará, pula a muro, cai, se quebra. A queda de laje está sendo muito ocorrente dentro dos hospitais também, por falta de lugares específicos para se fazer a prática de pipa. Então, assim, é um grande... Nós temos o problema, mas temos a solução também, que vão minimizar essa situação, Silvio. Aliás, vou até continuar aqui com você também. Inclusive, vou pedir licença aqui para fazer uma homenagem aqui, uma reverência a um dos pipeiros aí, o Toninho, né? Toninho, Toninho Pipe. Que acabou, ele ia participar, inclusive, dessa nossa matéria aqui que a gente fez lá na Zona Leste, que foi super divertida, foi super alegre, mas, infelizmente, ele acabou falecendo nesse último dia aqui. E a nossa homenagem desse programa aqui, em que ele seja citado, o Cris está ainda abalado, agradeço você de ter vindo aqui, o Hamilton também está aqui no estúdio com a gente. Todo mundo muito ainda estremecido e sensibilizado aí pela perda aí de uma pessoa querida, né? O grande ícone do PIPA, fica a nossa solidariedade para a família aí, e que ele está sempre no nosso coração. Ele agradeceu muito quando eu fiz a... Perguntei para ele se ele queria participar da matéria na quarta-feira, ele falou, Cris, muito obrigado, estou um pouco cansado, mas não vai dar para me participar. Indicou um outro amigo dele, mas ele era para estar aí hoje com a gente, mas está num bom lugar. Então, aí, Toninho, festa no céu, então, aí, para receber você, mas, enfim, vamos continuar aqui o assunto, que você tanto colaborou, que ele tanto contribuiu aí. Teve um acontecimento específico, aí eu vou falar para você, Giovana, olha que maluco isso daqui. O nosso deputado aqui na Casa e presidente também, Fernando Capês, ele tem um projeto de lei estadual, que ainda é um projeto de lei, não é lei ainda, não foi votada, que institui no Estado de São Paulo lugares específicos para hipnapipas, seriam os pipódromos. Já tem outras discussões em outros âmbitos também, municipal, enfim, em outras áreas aí também discutindo, mas fato é que ainda não existem esses espaços abertos específicos para isso, nem em São Paulo, nem no Estado de São Paulo. E o Cris, junto com a equipe dele aí, junto com a Milton, junto com toda a galera que a gente viu aí, teve uma vez que eles eram até Ibirapuera. Positivo. O que aconteceu? Isso foi em 2010, né? Foi em 2010, foi quando... Nós realizamos muitas oficinas de pipas e palestras de orientação e prevenção de acidente. Muitas nós fazemos, inclusive vamos fazer uma amanhã, já temos uma programada. E num desses eventos que a gente faz a distribuição de linha, de pipa, rabiola, tudo para a criança soltar a pipa, ou brincar, né? Extremamente sem o uso da linha de cerol, porque nós sabemos do perigo, que não são profissionais. Isso nós é só para profissionais. Então, distribuindo e veio todo mundo para deter a gente. E no parque do Ibirapuera? Mandou todas as crianças abaixar os pipas. As crianças choraram. Todas as crianças tiveram que abaixar os pipas com os pais. Quantos pipas vocês tinham distribuído? 3 mil pipas. 3 mil pipas no dia. E aí vocês foram impedidos. Veio a segurança. A pipa dentro do parque do Ibirapuera. Mas, capitão, se vocês estão falando, a parte de segurança, de defesa civil, fala que não dá para soltar na rua, porque na rua é perigoso, vamos soltar nos parques. Aí no parque não pode. Aí o que a gente faz? Pois é, Silvio, é um problema que precisa ser equacionado com todas as partes interessadas. Eu desconheço essa lei municipal que proíba a soltura de pipas em parques municipais, mas se ela existe, nós temos que conversar todas as partes interessadas. Está aqui o poder legislativo. Poder legislativo aqui na casa. E buscar uma solução adequada para o problema. Porque é um problema não ter espaço adequado. Como segurança, tem que ir para espaço adequado. Com certeza. Mas aí também a gente esbarra em uma outra problemática. O cerol dentro de um parque também causa risco. Porque existem pessoas andando de bicicleta, existem pessoas correndo. E de repente podem ser vítimas do cerol, podem ter sua carótida cortada, como já tivemos números de acidentes. Então faz sentido também dentro do parque falar que não era no caso daquele dia. Vocês não estavam distribuindo pipas com cerol. Vocês estavam distribuindo pipas com linha normal. Positivo. E não é uma lei específica que não se pode dentro do parque. Cada parque tem seu regimento interno. Ah, entendi. Então a maioria dos parques... E Pirapuera falou não. Isso, falou não. Como alguns outros parques também que nós tivemos a oportunidade abriram as portas para a gente para estar soltando pipas. Foi aí que o nosso deputado abraçou a causa. Abraçou a causa da gente estar tendo lugares específicos para fazer a prática do pipa. E essa lei... Essa lei não. Esse projeto de lei ainda está no papel. Está no papel. Está indo para a ordem do dia, para a votação. Como também temos o projeto de lei 168 de 2015 já aprovado no município de São Paulo do vereador Nelo Rodolfo que o prefeito Haddad vetou o nosso projeto. E agora vai novamente para a mão do próximo prefeito que estiver... Só para deixar claro quem está em casa, a gente está discutindo aqui um projeto de lei de número 775 de 2013. É esse mesmo, né? Confere. Que cria o pipódromo no âmbito do Estado de São Paulo e a Semana Educativa nas escolas públicas e privadas que vocês passariam lá palestrando. Faziam orientação. Corpo de Bombeiros, enfim, Defesa Civil. Quem estivesse abraçando essa causa aí passaria. Fica instituída a semana. Ter organização sobre o lado lúdico da pipa com a sua utilização correta e montando uma oficina de pipas. Isso tudo faz parte desse projeto. Aliás, todo esse fazer o brinquedo faz diferença, né? Faz, faz diferença. Montar o brinquedo, você... Faz diferença na vida da criança. Passar esse tempo para o filho. Mas eu queria, nesse sentido, nesse momento, nesse contexto, deixar, demarcar duas coisas, né? Eu acho que assim, tem a exploração da pipa como um brinquedo para criança que ela é completamente diferente da pipa enquanto competição e esporte, né? Então, são lugares diferentes e uma forma diferente da criança lidar e provavelmente espaços diferentes para onde isso aconteça. Acho que meus colegas concordam com isso, né? Porque quando a criança está fazendo a pipa, ela normalmente está fazendo com o pai, com o irmão, com o amigo. Ela não vai usar o cerol. Ela está na exploração ali da construção dos diferentes materiais, mas também da possibilidade do brinquedo do ar, né? Da relação do vem, do vai, do vento, descobrir a direção, como é que está. E que é muito legal. Nós, na Aliança pela Infância, temos uma campanha que se chama Semana Mundial do Brincar. Acontece na última semana de maio de todos os anos. E eu acho, inclusive, que vocês já participaram dando oficinas de pipa com a gente. Normalmente, ela acontece aqui no Ibrapoera e em vários pontos da cidade. Então, a gente entende, enquanto o movimento que olha para a infância e que tem no brincar uma possibilidade essencial de desenvolvimento, a gente olha como um desafio muito grande a questão dos espaços para o brincar na cidade, né? São Paulo é o centro urbano mais complexo que nós temos no nosso país. Aliás, vou te interromper, a gente rodou bastante ali pela Zona Leste de São Paulo, indo fazer a matéria. E uma coisa que a gente reparou muito claramente, que não existe espaço para brincar. A gente passou, a gente rodou uns 40 minutos, uns 50 minutos ali de um ponto para outro e tal, bem longe de um ponto para outro, a gente viu uma praça só. Então... Uma praça só. E aí a gente tem um problema. Aí você fala, onde é que essas crianças estão brincando? Então, elas estão brincando dentro de casa. Porque como o brincar é inerente ao ser humano, as crianças não deixam de brincar. Mas você pode perceber como as possibilidades de explorar o mundo são reduzidas por meio da falta de espaços adequados. E tem uma outra coisa por trás disso. As crianças também são cidadãos. São cidadãos invisíveis, mas têm direitos, são sujeitos de direito. E nós não olhamos isso. É nosso respeito. E vamos combinar, a gente não dá para apenar pipa no quintal de casa. Então, e é nosso dever como adulto... Não dá. Haja quintal, hein? Para você correr, para botar pipa no ar ali... E é nossa responsabilidade como adulto mediar esse processo, né? Da construção... Enxergar isso. É, e possibilitar esse espaço onde ela possa explorar. Que sejam parques, que sejam praças, espaços intergeracionais, onde você tem um avô brincando com a criança. E para que a criança tenha possibilidades de brincar com a pipa, com o skate, ou com um tecido, com as folhas do parque, subir a árvore. É, porque correr atrás de bola também, gente, dá acidente. Então... Não é só o pipa também. Você fala, ah, fica lá iludido com o pipa, tararava, correr atrás de bola também. Tanto que a gente, né, quem trabalha em área automotiva ou quem é piloto de área automotiva sabe que tem a manobra da criança. Que é a manobra de desviar o carro de uma criança atrás da bola. Porque sempre atrás de uma bola tem uma criança vindo atrás. Então o pipa também é. Porque a gente fica focando muito lá no pipa que é o criminoso, criminoso. Não é isso. Não é isso, Silvia. Não é isso. A brincadeira não. A brincadeira não é criminosa, nem, enfim. Nem o que está por volta dela. E nem uma criança que vai soltar pipa ela está querendo trazer o acidente para alguém. Claro. É uma fatalidade. Até o adulto, ninguém quer sair de casa com o seu pipa vou ocasionar um acidente, vou derrubar um motoqueiro. Jamais. Não existe isso no meio do pipa. Nós estamos se organizando muito. Nós estamos se profissionalizando para isso não acontecer. Nós somos um pessoal que está reduzindo os índices de acidente porque não há nenhum projeto, nada que faça isso. Agora, período de férias. Está chegando o período de férias. Isso que eu ia falar. Voltou a esquentar. Está chegando a gente, já está indo para novembro. Aí, dezembro já está chegando. A criança já começa a voltar para a rua. E se divertir. E não é só o pipa que é o problema, né? Nesse período de férias. Gente, nós do Corpo de Bombeiros atendemos muitos acidentes em períodos de férias. Porque a criança fica ociosa dentro de casa. E dentro de casa, às vezes, tem uma piscina que não está devidamente coberta, protegida. Dentro de casa tem tomadas que não estão protegidas. Tem a cozinha, panela no fogo, forno de gado. Ela está mais dentro de casa, mais ociosa e mais sozinha também. Claro. Bom que a gente não bota atenção nisso daí. Extremamente exposta, né? E criança é curiosa. É da natureza aí atrás do... Cris, vocês fizeram um campeonato aí? Onde é que foi? Foi Osasco? Fizemos em Osasco, isso. A imagem impressionante, eu não tive tempo de colocar para vocês aí, mas é uma imagem impressionante de centenas, milhares de pessoas. Isso, é o Brasileirão das Pipas. Era Rio-São Paulo, que era uma brincadeira que se juntava entre São Paulo e os cariocas, né? E aí começou a crescer muito, até mandar um abraço para o Eco, que é um grande amigo nosso, um dos organizadores. Então acabou virando Brasileirão. Então vem centenas, centenas e milhares de pessoas. Nós temos mais de 30 ônibus que vêm do Brasil inteiro participar de um evento. Uma área grande e o que a gente pede? É só uma área grande, uma área... E dá problema? É isso que eu queria falar, porque a gente está falando de um espaço específico. Vocês têm problemas? Não tivemos nenhum problema, mas que depois a gente vamos no corpo de bombeiro, a gente vamos nos hospitais, a gente vê que não tem risco nenhum. Desde que você tenha uma área grande, específica, para se fazer a prática, num dia tinha GCM, num dia tinha o corpo de bombeiro que estava presente em Osasco, ajudando a gente, orientando, não tivemos um incidente. Um incidente. Não tivemos. Agora, você, Cris, vai ficar me devendo um próximo programa aqui, que a gente vai ensinar a galerinha a fazer pipa. Positiva. Vamos trazer uma oficina. Infelizmente, pelos acontecimentos de hoje, o Cris não pôde trazer aqui, estava programada uma surpresa aí, estava programada uma surpresa para vocês aí de casa, mas a gente acabou deletando essa surpresa pelo ocorrido, trânsito sexta-feira, falecimento do nosso colega aí, enfim, a gente acabou agotando. Mas você me deve, então, vir aqui ao vivo e ensinar a gente a fazer pipa. Aliás, eu até te convido, Giovana, se você tiver outros brinquedos que a gente consiga fazer, montar. Sim, bola, boneca. A gente pode voltar em maio na semana, então. Nossa, vai ser um prazer. Vamos ensinar a fazer boneca de pano, fazer aqueles saquinhos. Não tem os saquinhos? Esqueci como é que chama, as três marias. Cinco marias. Cinco marias lá que a gente joga, que é legal isso daí. A gente, vamos fazer um programa aqui com a criançada. Com brincadeiras tradicionais. Vamos forrar esse chão aqui com a criançada ou no outro espaço. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Gente, eu estou com quatro minutos só, o programa voou. Quero deixar um beijo para a Thalita, que ela também estava na matéria com a gente, estava na matéria, aliás, até falar assim, a Thalita trabalha com? É, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Ela também é mega engajada nessa parte aí da galerinha, de tirar a galera da rua. Ou se está na rua, ter um propósito de estar na rua, fazer a galera brincar. O Cris tem aqui, agora está chegando o Natal, ele me mostrou a casa do pai dele, tem pônei, tem luz, iluminação ali, tudo para fazer a galera da periferia ter vontade de ficar na periferia e saber que a periferia é legal. Que dá para fazer coisas tão incríveis quanto em qualquer outra zona de uma cidade. Parabéns aí pela iniciativa que a Associação Alá de Pipas não faz só pipa. Não, não faz só pipa. Vocês têm um trabalho social ali incrível, né? Grande. Palavrinhas finais aí para a gente encerrar nosso programa. Cris? Quero agradecer a todos, agradecer ao Hamilton, agradecer ao comandante, agradecer à nossa amiga, agradecer a todos que nos ajudaram a fazer, ao Toninho em especial que nos esteve na matéria, mais um beijão aonde ele esteja, toda a família, adeus e ao deputado Fernando Capês também que nos proporcionou esse projeto maravilhoso que nós vamos conseguir aprovar e diminuir ainda mais o índice de acidente em São Paulo. Ótimo, super obrigada. Capitão, fala aí para a criançada, o que elas podem e o que elas não podem fazer? Puxa a orelha aí dos pais também. Então, a gente gosta, o Corpo de Bombeiros agradece a participação, né? O importante, o essencial é trabalhar na prevenção. Esse é o recado. Então, a orientação, ela é fundamental. Seja em qualquer atividade, seja em qualquer espaço, se for criança, tem que estar monitorada o tempo todo, constantemente para que nenhum acidente aconteça. Então, esse é o recado do Corpo de Bombeiros. Pais, atuem na prevenção. As crianças, como a própria educadora disse, eles são curiosos. Eles vão procurar maneiras e maneiras de interagir com aquilo que eles têm. E cabe aos adultos a orientação, o cuidado, o monitoramento constante. Tá bom? Giovana, e aí, vamos brincar? Então, vamos brincar. E aí, eu peço aqui a ajuda de todos os adultos, né? Porque como a gente tem aquele ditado africano tão bonito que fala que uma criança, quando ela nasce, ela precisa de uma aldeia inteira para que ajude a que ela se desenvolva. Ela é responsabilidade de uma aldeia inteira, não só dos pais. Então, o que eu peço aqui é que os adultos se empoderem desse espaço de mediar a educação, de mediar as possibilidades para o brincar, os espaços para que eles aconteçam, para que as crianças não fiquem em casa ansiosas, né? E que a gente possa proporcionar esse momento bonito para as crianças. Gente, super obrigada pela participação de vocês. Tá combinado, então, o meu convite? Maio voltar aqui. A gente vai botar, forrar esse chão aqui de criançada, de brinquedos. E vamos apresentar para quem ainda não conhece essas novas formas de brincar. Sucesso aí. Tomara que o projeto consiga passar aqui e que São Paulo possa ter, o Estado de São Paulo possa ter pipódromos e vocês perpetuarem isso daí, publicizarem essa brincadeira de pirar pipa aí, o eterno brincar. Obrigada, Capitão, aí também, pela sua participação. Bom, o programa Assembleia Debate fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais um assunto bem legal só para você, hein? Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho